Olá, segundo ano! Vamos lá? E aí tá preparado, hein? Pra mais um momento de muita aprendizagem, porque nossa aula hoje tá muito, muito, muito legal, muito especial, tá? Então vamos lá? Nossa aula, ó, é na área de linguagens e o nosso tema, textos publicitários, tá? Tá? Pró, mas o que são textos publicitários e qual é a função deles? Pra que é que eles servem? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Nós já vimos aí textos jornalísticos, né? E nós vimos na aula que a Pró falou sobre jornal impresso, a Pró falou, inclusive, que no jornal impresso a gente não encontra somente textos jornalísticos, a gente encontra também outros tipos de textos, tá? Lembram a Pró falou, a gente encontra lá horóscopo, receitas, né? Palavras cruzadas, ou então o jornal impresso vem com outros tipos de textos que não são jornalísticos, tá? Além, é claro, dos textos jornalísticos. E um dos textos que podem também vir aí no jornal é justamente o texto publicitário. Mas isso não significa dizer que a gente vai encontrar os textos publicitários somente nos jornais impressos. Então vamos lá, vamos começar pra vocês entenderem melhor? Então vamos começar aí a nossa aula sobre textos publicitários, tá? Então, Pró, o texto publicitário, eles informam sobre algo com a intenção de convencer o leitor a tomar uma atitude. Então eles vão informar sobre algo pra que o leitor tome uma atitude em relação a isso que tá sendo mostrado. Então, por exemplo, o texto publicitário, ele pode ser feito, por exemplo, pra mostrar um produto, digamos, né? Um chocolate novo que saiu aí que a gente ainda não conhece. Então ele vai falando ali, ó, ele apresenta o chocolate, fala o que é que aquele chocolate tem de diferente dos outros, né? Que nós já estamos aí acostumados a comer, tá? E de maneira que a pessoa acaba, né? Se convencendo ali a comprar aquele chocolate pra experimentar, tá bom? E também existem textos publicitários que não são, né? Pra comprar, mas pra pessoa, né? Pra mexer realmente até mesmo com os sentimentos e os valores da pessoa. Então a gente tem também alguns textos publicitários, por exemplo, em época de frio, doi e agasalho. Isso aí é uma questão, né? Social. Existem pessoas que moram nas ruas que não têm, né? Agasalho, que não têm cobertor. Então ele tá ali tentando convencer, mostrar as dificuldades que essas pessoas passam ali na rua, tá? Pra convencer a pessoa que está ali a fazer, né? Ali as suas doações, tá bom? Então o texto publicitário serve pra convencer, o leitor, a tomar uma atitude, seja para comprar algo, seja para ajudar, né? De alguma maneira, tá bom? Ela tem uma linguagem apelativa que toca nas emoções e nos sentimentos, tá? Lembra quando a gente fala assim, quando a pessoa fala alguma coisa e ele fala assim, fulano, você já tá apelando. É porque a pessoa já tá mexendo ali em algo que é do nosso sentimento, né? Das nossas emoções. Então é por isso que ela é chamada de linguagem apelativa, tá? Então seja lá no exemplo do chocolate, né? Que ela aí vai tocar ali na nossa vontade de experimentar, no nosso apetite, no nosso paladar. Ou nesse exemplo também que a Prodeu, da campanha do agasalho, que ele vai tocar ali mesmo, né? Nas nossas emoções com relação àquela pessoa que está ali precisando da nossa ajuda, certo? Ela vai usar algumas frases, né? Que a gente chama de imperativa. Mas, Pro, o que é uma frase imperativa? Não entendi. São frases que vão ter palavrinhas ali, ó, que são palavrinhas que indicam ordem ou pedido, tá? Então, doe, né? Às vezes você fala assim, faça a sua doação. Essa palavrinha faça, ela vai indicar aí uma ordem ou um pedido, tá bom? Vai ter diálogos curtos e objetivos. Então, os textos aí publicitários, eles não são textos grandes, enormes. Eles são textos objetivos, que já vai usar as palavrinhas corretas para atingir o objetivo dele, a imagem correta, tá? E ele também pode usar jogos de palavras, tá? Então, a Pro até trouxe aqui, ó, exemplo aí de frases que a gente chama imperativo, que indica ordem ou pedido, né? Então, cumpre, aproveite, use, tá? E aqui, ó, jogos de palavras como algumas repetições, tá? A gente tem aqui, ó, alguns exemplos, ó, proibido estacionar. A gente vai ver esses exemplos com relação às ilustrações. Então, por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, proibido estacionar, eu usei somente palavras. Mas eu também posso falar que é proibido estacionar somente aí, ó, com uma linguagem não verbal, somente aí com um desenho. Quem é motorista, né? Claro que o segundo ano, a gente sabe que são crianças, não podem dirigir, né? Não dirigem. Mas quem o papai ou a mamãe aí souber dirigir, tiver aí um automóvel, né? Uma moto, um carro, tá bom? Quem é motorista precisa conhecer aí as sinalizações de trânsito. E essa é uma das placas aí, ó, de sinalização que indicam, né? Que é proibido estacionar. Essa placa aqui tá dizendo a mesma coisa dessas palavras aqui, tá? Só que ao invés de usar palavras, eu utilizei somente o desenho. E a gente também pode utilizar, ó, o desenho e a palavra. Existem placas de trânsito que vêm assim. A mesma coisa vai ser na campanha publicitária, tá? Vão ter aí campanhas publicitárias que às vezes vão vir aí só com palavras, outras só com desenho que você já olha e já entende o que é que aquele texto publicitário quer dizer. Por exemplo, se eu tivesse esse desenho no lugar da letra E aqui, se eu tivesse essa placa aqui, ó, branco com vermelho, mas no lugar dessa letra E grande que tá aí, eu colocasse uma imagem do coronavírus, ou se eu colocasse uma imagem do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, então a gente já tava ali, né? A gente já ia entender que essa placa tava querendo indicar ali o combate, né? Ao coronavírus, ou combate à dengue e outras doenças que esse mosquito transmite, porque ele não transmite só a dengue, tá? Ele transmite a malária, ele transmite... chikungunya, enfim, ele transmite outras doenças, né? Ou existem também, ó, textos publicitários que vêm tanto com a imagem, como aí, ó, com as palavras, tá bom? Olha lá, os textos publicitários utilizam as linguagens verbal, não verbal e mista para convencer o leitor, tá? Você encontra este tipo de texto, olha lá, em jornais, né? Lembra que a Pró falou lá no jornal impresso que não vem só texto publicitário? Em revistas, em cartazes, em altidó, folhetos de publicidade, veículos de propaganda, na mídia, né? Rádio, TV e internet. O Pró, essa palavrinha que a senhora falou aqui, ó, o que é altidó? O que é isso aqui, Pró, altidó? Altidó são placas, né? São como se fossem placas grandes que ficam nas ruas, né? Às vezes a gente passa, por exemplo, na Avenida João do Val, tem, são placas grandes. E ela está lá no início também, na capa da nossa aula, lembra? Tem escrito, ó, aqui você é visto. Então, são placas grandes que ficam, ó, em cima de muros, principalmente, tá? E onde fazem, onde são escritos aí, né? São colados esses textos, tá bom? Mesmo sendo acessíveis a todas as pessoas, eles possuem um destino certo. Então, muitas vezes, esse texto, várias pessoas, né, vão ler. Só que nem todo mundo, né, que lê é o público-alvo daquele texto, tá? Então, por exemplo, esse texto, por exemplo, que eu falei do chocolate. Quem lembra que a Pró falou do chocolate lá no início da aula, né? Ó, compre esse chocolate, ele é assim, ele tem pedaços de fruta, ele é assim. Quem lembra que a Pró falou do chocolate? Então, por exemplo, se eu faço esse texto, coloco para passar na televisão, todo mundo que assistir ali vai ver esse texto. Mas será que todo mundo ali vai comprar o chocolate? Será que esse texto é para todo mundo? Não, porque existem pessoas que nem podem comer chocolate, né? Tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que não podem comer por causa do açúcar, tem pessoas que são intolerantes à lactose, né, ao leite, que não podem comer chocolate. Então, quando a pessoa que escreveu esse texto, ela estava ali trabalhando, ela não fez pensando neste público que tem as restrições. Ela fez pensando nas pessoas que gostam de chocolate. Apesar de que, quando esse texto está passando ali na TV, ele está passando para todo mundo. Então, por exemplo, eu, a Pró, eu sou uma pessoa que eu tenho intolerância à lactose. Então, eu não posso, né, estar comendo aí muito chocolate com só um pedacinho. Esse texto foi pensado para mim? Não, ele foi pensado para quem gosta de chocolate, né? Para quem gosta de experimentar vários tipos de chocolate, chocolates diferentes, tá? Apesar de que, se passar ali na televisão, eu também vou assistir, mesmo ele não tendo sido pensado para mim, certo? Então, as pessoas que, a pessoa que escreveu o texto, que é chamada de publicitário, as pessoas que ele pensou, são chamadas de público-alvo, tá? Então, público-alvo lá do meu texto sobre chocolate são pessoas que gostam de chocolate, tá bom? Então, o público-alvo é uma parte da sociedade com características adequadas para receber aquela informação sobre um bem, produto ou serviço, tá? Então, é o que a Pró estava falando. Muitas vezes ele vai passar para todo mundo, todo mundo vai ter acesso, mas nem todo mundo ali é público-alvo, tá bom? Então, o público-alvo é justamente aquele público para quem a pessoa que escreveu o texto pensou, ó, eu estou fazendo esse texto aqui porque eu quero que as pessoas comprem o chocolate. Então, eu estou fazendo para quem pode comer chocolate, não estou fazendo para quem não pode comer o chocolate, tá bom? Então, observe, ó, banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Então, é engraçado, né, segundo ano, ele não está querendo dizer que vai sair um gato no sentido que vai transformar o cachorrinho em um gatinho, mas sim que ele vai sair ali, ó, bem arrumadinho, cheirosinho, que vai sair ali, né, bem bonito, esse gato aqui é no sentido de bonito. Então, esse daqui, ó, é também uma campanha publicitária, porque ele está vendendo ali um serviço, né? Então, qual é a mensagem desse texto? Então, a mensagem do texto, né, ele vem ali, é vender o serviço dele, que é de banho e tosa. Então, a mensagem é que ele está oferecendo ali esse serviço, ó, banho e tosa, tá? Então, para você levar ali o seu animalzinho para tomar um banho e para aparar os pelos. E qual é o público-alvo desse texto? Será que esse texto é para todas as pessoas que vão ler? Então, não, não é. Por quê? Porque para ser público-alvo, a pessoa precisa ter um animalzinho, tá? Por exemplo, a Noelma tem animalzinho? Noelma, você tem Noelma? Não tem. A Protainá tem um animalzinho em casa, a Protainá tem um gato. Noelma, ó, não tem animalzinho. Então, a gente pode ler, eu e Noelma, tá? Esse texto aí. Mas, Noelma vai poder levar o animalzinho? Não vai, porque ela não tem. Então, esse texto não é para ela. Esse texto é para mim, porque eu tenho um animalzinho, tá bom? Olha lá. Outro texto aqui, ó. Quem doa, brinca junto. Leve aquele brinquedo, livro ou material de arte que você não usa mais para as linhas 4 amarela e 5 lilás do metrô de São Paulo. Então, esse texto, qual é a mensagem? O que é que esse texto está falando? Ele está falando, né, segundo ano, ele está pedindo aí doação de brinquedo, material de arte ou livro, tá? Aquele brinquedo que a criança não usa mais, tá? Então, a mensagem aí é para fazer uma doação, provavelmente aí vai para alguma criança que não tem brinquedo, tá? Ou que não tem um livro, ou que está precisando aí de um material de arte, tá? Qual é o público-alvo deste texto? Então, será que esse texto é para todo mundo? Para todo mundo que vai ler? Então, esse texto é para crianças, tá? Então, a pessoa que fez aqui, observem até pela própria, pelas ilustrações que foram utilizadas, ó, porque, ó, são brinquedos. Então, quem vai doar os brinquedos são as crianças, né? Então, é um brinquedo que a criança já não quer mais, não está mais usando, tá? E ela vai doar ali para outra criança. Então, não é para uma pessoa idosa, tá? A não ser que essa pessoa idosa também tenha um neto e ela mostre ao neto. Mas se ela não tiver neto, se ela morar sozinha, então serve para ela? Não serve, tá? Então, olha lá a mensagem, né? E o público-alvo, crianças que tenham brinquedos para doar. Olha lá, mais um texto publicitário aqui, ó. A linha especial é Bot Mami. A linha especial para gestantes, o Boticário. Então, é uma linha, ó, de cosméticos da marca O Boticário, que foi pensada, ó, para quem? Gestantes. Então, quem vai comprar, quem vai adquirir esses produtos são as gestantes. Então, se a gente pensar, para quem foi feito esse texto, para gestantes ou para pessoas que têm gestantes na família, de repente querem dar um presente, né? Ah, vou dar aqui um produto dessa linha, tá? Então, público-alvo, gestante. Olha lá. Que alunga, volta às aulas e mais divertida. Material escolar em até 12 vezes sem juros. Então, material aí de volta às aulas. Quem é que compra material de volta às aulas? São os pais, né? Geralmente, alguns pais também levam até as crianças para escolher, né? Do personagem preferido. Mas quem compra são os pais, então, né? Pais, alunos e professores. Casa do agricultor, ó, rações, ferramentas, selaria, cutelaria, jardinagem, irrigação, produtos, agropecuários, artigos para pássaros, artigos para pesca, etc. E esse daí foi pensado justamente para pessoas aí, para agricultores, para pessoas aí que têm jardim, que cuidam de jardim, certo? Profissionais do campo, tá? E não só do campo, porque aqui também na zona urbana, por exemplo, a gente tem casas com jardim. E eu posso ir lá comprar alguma coisa lá para o meu jardim, uma semente, tá? Ah, uma ferramenta para eu limpar o meu jardim, certo? Ó, campanha de multivacinação. Atualização do cartão de vacina. Então, essa campanha aí é principalmente para crianças que têm aí vacinas atrasadas, tá? É campanha de multivacinação. Então, quem é o público-alvo, ó? Responsável de crianças em idade de vacinação, tá? E agora a gente vai ver, olha só, propagandas antigas e atuais. Então, a gente tem aí textos publicitários, ó, a gente tem anúncios e propagandas. E aí a gente vai ver agora algumas propagandas antigas e atuais. Muita coisa mudou com o avanço tecnológico e das mídias, mas a função social dos textos permanece as mesmas. Observe as imagens a seguir. Então, os textos publicitários, eles existem há muito tempo, tá? É claro que os anúncios, né, as propagandas, os textos publicitários, se a gente for comparar um antigo, né, um mais antigo e um mais atual, eles têm diferenças, tá? Porque a gente tem aí o avanço da tecnologia, né? A gente tem outros recursos que a gente pode utilizar para deixar ele mais atrativo, tá? Mas é a mesma função social, que é convencer alguém a fazer alguma coisa, tá? Então, por exemplo, ó, olha lá um texto publicitário aí, né, da Coca-Cola. Ó, beba Coca-Cola entre amigos. Então, ele é mais antigo, observem que até a roupa das pessoas, né, os penteados, não são penteados e roupas que a gente usa hoje no nosso dia a dia, tá bom? Televisores Philips, ó. Que imagem que vive. Então, a gente nem tem mais, né, a gente nem usa mais esse tipo de televisor, que a gente chama aí de televisor de tubo, né? Então, são antigos, tá? Da marca Philips. É gostoso gostar do Galak, o Galak, que é o chocolate aí da Nestlé. Então, é também aí mais antigo, tá? Esse chocolate, ele ainda existe, tá? Mas essa campanha aqui, esse texto publicitário aqui, não é um texto recente, tá? Olha lá o chocolate fofinho, né? Lolo. Seus filhos vão ficar loloquinhos por Lolo e nem vão desconfiar que estão sendo alimentados. O chocolate fofinho da Nestlé, ele tem esse apelido, né? Chocolate fofinho. E aí, uma propaganda, né, do Lolo, tá? E essa daqui, essa daqui é de quando a Pró era menor do que vocês, ó. Batom, peça batom. E tinha uma outra, né? Compre batom. Eu me lembro, passava na televisão. Então, é uma... É um texto mais antigo, um texto publicitário, né? Do chocolate batom. Chocolate da garota que não sai da sua boca. Olha lá. Cotonetes, né? Da Johnson & Johnson, tá? Na verdade, o nome é Ashes Flexíveis, né? Cotonetes aí é a marca. Ó, agora já aqui da vacinação contra paralisia infantil. Ó, gotinha, gotinha e tchau, tchau. E aí, fazendo aí um trocadilho, né? Com o que Xuxa fala, que a gente, inclusive, viu na aula de programas de culinária, né? E a gente viu que alguns apresentadores usam aí algumas frases marcantes. A gente viu de Xuxa, né? Beijinho, beijinho e tchau, tchau. E aqui fizeram esse trocadilho, né? Gotinha, gotinha e tchau, tchau. Paralisia infantil. Então, observem, né? Que ele não é, apesar de que existe ainda vacinação contra paralisia infantil, mas esse anúncio não é de agora, tá? Ele foi pensado há muito tempo. E a gente tem, ó, alguns também mais atuais. Olha esse aqui de chocolate da Brandy, tá? Ó, a gente já tem outros recursos visuais. Olha lá, contra o sarampo, né? A vacinação aí é contra o sarampo. Então, o próprio Zé Gotinha mostrando no celular a criança aí, né? Com sarampo. Então, aí é uma forma de convencer. Poxa, tem que levar pra vacinar ou pra criança, como ficou, né? Olha aqui outro, ó, do carro, Tigo, tá? Vem aí o maior salto tecnológico de uma marca no cenário automotivo brasileiro. Tigo 8 Turbo, GDI, sete lugares. Então, observem as diferenças, até mesmo visuais, né? Desses textos para os textos mais antigos que nós vimos, né? Promoção Bebê Johnson, olha lá. Olha, observem também, até mesmo o uso das cores. Como as imagens, né? Ficam mais as imagens, ó, o bebê. Parece que o bebê tá aqui pertinho de você, né? Como tá a imagem do bebê aí. Olha lá do batom. Uma mais atual aí do chocolate batom. Da Coca-Cola, ó. Com menos 50% de açúcares. E a campanha do agasalho, que a Pró até falou lá no iniciozinho da aula, né? Um cartaz aí da campanha do agasalho. E agora, deixa a Pró parar aqui. A Pró vai mostrar pra vocês, ó. O vídeo... Eu gostaria de fazer um pedido? Basta! Espera aí, segura. Pronto. Aqui, segundo o ano, é o vídeo, ó, de uma... Um texto publicitário, né? Que é do iFood, tá? Então, observem. Porque a gente também tem textos publicitários que não são escritos, né? Assim, em forma de cartaz. Mas a gente hoje tem muito em formato de vídeo. E a gente vê muito, principalmente, ó, no YouTube, tá? Esse daqui, ele foi pensado, realmente, foi feito um vídeo colocado no YouTube pra fazer aí essa propaganda do iFood. Mas existem outros que, às vezes, a gente tá assistindo um vídeo e entra o anúncio, né? Então, a gente vê muito texto publicitário no YouTube. Sabiam disso? Então, vamos ver esse aqui do iFood. Olha lá. Eu gostaria de fazer um pedido. Basta! Eles não ligam pra Valdete, mas ligam pro Zé do Hambúrguer. Ô, Márcia, não sei por quê. Pra mim, eles não ligam nunca, mas pro X Hambúrguer, toda semana. Vocês não têm vergonha, não? Dá pra baixar o iFood com muitos restaurantes. Pra todos os bolsos. Que absurdo! Pra qualquer fome, pede um, dois, três. Come, Márcia. Tá magrinha. Entenderam aí? Ele tá falando aí, né? Dos netos que não ligam pra avó, mas usam o telefone pra pedir comida. E aí a própria avó falou, não liga pra mim, mas liga pra pedir comida. Então, se não quer telefonar, usa aí o aplicativo, né? Do iFood pra fazer o pedido aí da comida. Então, aqui é um anúncio, né? Do iFood. A intenção desse texto que tá em formato audiovisual, tá em formato de vídeo, a intenção é divulgar o aplicativo iFood. E pra quem é o público-alvo? Pra aquelas pessoas que gostam de pedir comida, tá? Que gostam de comprar comida já pronta. Certo? Deixa a Pró passar aqui pra gente ver. Olha lá. Textos publicitários por todo lugar. Então, ó. Vende-se geladinho. É muito comum a gente ver, ó. Vende-se geladinho. Aqui vende muito, né? Geladinho, baianinha, sorvete, né? Principalmente aí nessas épocas, né? De verão, de primavera, que aí fica muito quente. Ó. Geladinho gourmet. E aí pode colocar o nome da loja. Então, isso aqui é um texto publicitário, tá? Ele tá ali tentando convencer alguém a comprar a casa que tá vendo. Vende-se esta casa. Comprar o geladinho, tá? Ó, tô na rifa. Então, é também um texto publicitário. Porque ele tá tentando convencer alguém aí a comprar o bilhete, ó. Que custa cinco reais pra concorrer ao carro. Tá bom? Passa-se o ponto. Então, ó, todos eles têm função aí de tentar convencer alguém a fazer alguma coisa. Nesse caso, ó, passa-se o ponto. Nesse caso, a comprar ali ou alugar o ponto, tá bom? E para convencer o leitor, para chamar a atenção do leitor, algumas pessoas utilizam vinhetas. O que são vinhetas, proção, algumas frases prontas, que é para ajudar ali o leitor, né? Quando ele ouvir ou quando ele lê, ele vai lembrar. Olha, nesse caso a gente vai ver o carro do ovo, tá? Então, o carro do ovo, por exemplo, ele já tem algumas vinhetas, né? Ovos graúdos, ovos de qualidade, ovos fresquinhos. Vai passando na sua rua. Então, olha lá, vamos ouvir. Quando a gente ouve, a gente logo lembra que é do carro do ovo. Então, olha lá a vinheta. Atenção, atenção, freguesia. É o carro dos ovos que está passando aqui na sua rua. Com ovos fresquinhos e graúdos. Bandeja com 30 ovos Jumbo, por apenas 12 reais. É isso mesmo. Bandeja com 30 ovos Jumbo, por apenas 12 reais. Temos ovos vermelhos e ovos de codorna. É só dar um sinal que o carro para para atender você. Venha conferir. Viram? Então, são vinhetas aí, ó. Frases prontas, utilizadas, né? Para chamar a atenção aí do leitor. Para ele lembrar, né? Também quem é que está ali fazendo, falando esse texto, tá? Deixa eu passar aqui. Se não vai repetir. Então, observe seu bairro. Os comércios que existem nele. E as mídias que você tem acesso. Qual propaganda é destinada para a sua imagem? Qual a mensagem que ela passou para você? Então, observe no seu bairro e também nas mídias que você tem acesso. De repente, tem criança que acessa aí junto com o pai, a mãe, o Instagram, o YouTube. Então, tem algum anúncio que é para você, tá? Qual é? Qual é a mensagem desse anúncio? Então, comece a pensar, ó, se o anúncio, se a propaganda, se o texto publicitário tem público-alvo, tem algum que é para mim, para a criança? Tá bom? Então, essa vai ser a atividade de vocês. Observa aí. E já sabem, recomendações que eu sempre deixo aqui no final. Se ficou alguma dúvida sobre esta aula, pode voltar lá no canal do YouTube, na nossa playlist do segundo ano. Tá bom? Assistir a aula novamente ou anotar a sua dúvida lá no caderno e perguntar ao seu professor e trocar ideias aí com seus coleguinhas, tá bom? Um beijo, segundo ano. Até a próxima aula. Tchau, tchau.